Segundo o edital lançado pelo governo do estado de Mato Grosso no último dia 19 de novembro para o concurso público de vagas para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil as inscrições vão até domingo dia 29. São mais de 1.200 vagas para policiais militares em todo o estado de Mato Grosso sendo divididas em 300 vagas para bombeiro, 150 para escrivão e 450 para investigador. A remuneração salarial varia entre R$ 2.366,79 até R$ 2.984,26. O valor da taxa de inscrição para as vagas de PMs e bombeiros é de R$ 80. Já para escrivão e investigador de polícia as taxas são de R$ 120. As vagas estão distribuídas em vários municípios do estado com possibilidade de serem lotadas para os polos de várias cidades da região, dentre elas com fresa. O concurso será composto de cinco fases distintas, a saber, exame intelectual, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico-odontológico, investigação documental e funcional. O gabarito oficial será disponibilizado pela organizadora no segundo dia útil, após a data de realização da prova, a partir das 12 horas, horário oficial do estado de Mato Grosso. O edital completo e outras possíveis atualizações estão no site da FUNCAB, www.funcab.org.